Arrancão Quero mostrar a senhora que eu tenho aonde morar, já vou Barracão é seu, vou desocupar Meu coração vou desabafar Me dá meu violão que eu vou me pôr Quero mostrar a senhora que eu tenho aonde morar Barracão é seu, não era preciso mandar desocupar Graças a Deus já tenho um cantinho pra morar Não esperava de você tamanha ingratidão Chegou até a dizer, saia do meu barracão, não foi Barracão é seu, vou desocupar Meu coração vou desabafar Me dá meu violão que eu vou me pôr Quero mostrar a senhora que eu tenho aonde morar Barracão é seu, vou desocupar Meu coração vou desabafar Me dá meu violão que eu vou me pôr Quero mostrar a senhora que eu tenho aonde morar Barracão é seu, não era preciso mandar desocupar Graças a Deus já tenho um cantinho pra morar Não esperava de você tamanha ingratidão Chegou até a dizer, saia do meu barracão, não foi Barracão é seu, vou desocupar Meu coração vou desabafar Me dá meu violão que eu vou me pôr Quero mostrar a senhora que eu tenho aonde morar Barracão é seu, não é preciso mandar desocupar Meu coração vou desabafar Me dá meu violão que eu vou me pôr Quero mostrar a senhora que eu tenho aonde morar A senhora que eu tenho aonde morar A senhora que eu tenho aonde morar Obrigado.